Olá, caro aluno, hoje nós vamos falar sobre o quinto dia da criação. Está pronto? Vamos lá! Caro aluno, você tem embaixo do vídeo um PDF. Eu sugiro que você faça um download para a gente ler ele junto, o texto original da Torá, e comentarmos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o quinto dia da criação. Então, ele engloba os versículos do 20 até o 23 do primeiro capítulo de Gênesis. Eu vou ler aqui o versículo número 20 e vamos comentar. Vamos lá! E Deus disse, e disse Deus, que as águas produzam rastejantes vivos e pássaros que voam sobre a terra no firmamento do céu. Então, em primeiro lugar, a pergunta que aparece aqui, como assim que as águas produzem rastejantes vivos? Como rastejantes? A princípio, rastejante é um animal terrestre, não aquático. Quem rasteja é a cobra, alguma coisa assim. E aqui, você tem que as águas produziam rastejantes? Como assim? Então, o Rashi, sentindo essa dificuldade do aluno, ele já produz aqui, ele já vem e coloca uma explicação. Então, vamos ler aqui, Rashi, lá embaixo, o rastejante, isso o que ele explica? Ele fala que, de acordo com a Torá, toda criatura viva, que não se eleva muito acima do solo, é chamado de rastejante. Ou seja, tudo que é próximo da terra é rastejante. E isso significa, não somente alguém, alguma criatura terrestre, mas também criaturas aladas, que voam. Se elas são também criaturas baixas, achatadas, não tem uma massa corporal muito grande, a Torá também chama isso de rastejante. Ok? Eu acho que a ciência hoje chamaria de réptil, talvez. Talvez estaria na mesma, digamos, classe aqui. E ele traz alguns exemplos de o que a Torá chama de rastejante, ou talvez podemos chamar de répteis. Por exemplo, temos a mosca. A Torá vê isso como um rastejante ou um réptil. A mosca é entre as criaturas aladas. Agora, criaturas abomináveis, abomináveis no sentido de que são repudiadas, não são agradáveis. Você tem as formigas, besouros, vermes. Entre as criaturas maiores, que também são répteis ou rastejantes, você tem a toupeira, você tem o caracol e outros da mesma espécie, como por exemplo a cobra também. E ele traz aqui e todos os peixes. A Torá vê todos os peixes como os rastejantes. É claro que, de acordo com a ciência moderna, não são répteis. Réptil seria um sapo. Mas, nessa classificação da Torá de rastejante, você também coloca o peixe. Ela coloca o peixe, porque o peixe também, ele tem uma massa corporal pequena, achatada. É como se fosse um rastejante. Imagina uma cobra que anda assim. Imagina, tem um peixe que ele nada assim, até mesmo um golfinho, que ele nada como se estivesse rastejando. Certo? Então, é isso aí. A senhora te explica esses seres rastejantes que a água produziu. Todos os peixes estão englobados nesses seres rastejantes aqui, que foram criados aqui no quinto dia. Peixes e aves. Ok? 21. E Deus criou os grandes taninim, e todas as criaturas vivas de toda espécie que rastejam, que as águas produziam em massa, e todos os pássaros alados de toda espécie. E Deus viu que isso era bom. Aqui surge uma questão. Uma vez que a Torá, ela não fala sobre espécies particulares, sobre a criação de determinados animais. Ela fala somente sobre a espécie generalizada. Os pássaros, os peixes, Deus criou os animais e as feras. Deus não fala que Deus criou o atum. A Torá não fala que Ele criou a sardinha, que criou o salmão. Deus não fala... A Torá... Desculpa. A Torá não fala que Deus criou a gaivota, o gavião, a águia. Fala de uma maneira geral. De repente, a gente vê aqui que Deus criou os taninim, alguma coisa mais específica. Como assim? Por que a Torá fala especificamente de um ser específico no momento que, de todos os outros, Ele está falando somente sobre a espécie? Então, o Urashi, ele sente também essa dificuldade. Ele comenta aí embaixo. Vamos ver quem eram esses grandes taninim. Entre parênteses, em algumas traduções, eles traduzem com os grandes monstros marinhos. Quem seriam esses monstros marinhos? Vamos ver aqui. Os grandes taninim. Ele fala o Urashi. Seriam os grandes peixes que estão no mar. Uma baleia gigantesca. E por que? Essa é a primeira explicação. Porque, de acordo com a parte literal, né? Você não pode usar aqui a Agadá, que ele vai trazer. De acordo com a parte literal, que é a proposta do Urashi em explicar a Torá de uma forma literal, você tem que dizer que seria alguma coisa muito grande que valeria a atenção especial da Torá, chamar a atenção disso em especial, diferente das outras espécies. Então, deveria ser uns peixes gigantes, assim, que eles são muito, muito maiores que todos os outros peixes, que a Torá, ela chama a atenção, ela acha necessidade de especificar em especial, tá? Então, de acordo com a parte literal, seriam grandes peixes, umas baleias gigantescas. Porém, o Urashi, ele não fica contente com isso. E ele traz uma segunda explicação. Essa segunda explicação não é da parte literal da Torá, mas sim de uma Agadá. Agadá é o Midrash. Vamos ver aqui o que o Urashi explica. De acordo com a Agadá, que é o Midrash, Deus criou o Leviatã e sua parceira. Leviatã hoje em hebraico, se você chegar em Israel e falar sobre o Leviatã, vão te mostrar uma baleia. Baleia em hebraico é Leviatã. Porém, aqui não é o Leviatã que a gente conhece, não é a baleia que a gente conhece, mas sim um peixe enorme, enorme, extremamente grande, muito maior que uma baleia, pois ele, Deus, criou o masculino e o feminino. Criou os dois. Todos os seres foram criados parceiro. Ele criou o leão, criou a leoa, criou o elefante, a elefoa, e assim por diante. E aqui também, quando ele criou o Leviatã, ele criou macho e fêmea. Ele, no entanto, matou a mulher e a preservou com sal para o benefício dos justos do mundo vindouro. Ele, digamos, matou a Leviatã fêmea, salgou, para não estragar. E na era vindoura, na era messiânica, depois, quando os mortos ressuscitarem e tiverem grandes milagres, nós vamos ter uma refeição muito grande e vamos comer esse Leviatã, que foi criado no primeiro dia da criação. Assim fala o Midrash. Pode ser um pouco metafórico também. Como é que uma carne, mesmo salgada, vai durar seis mil anos. Mas, de uma forma ou outra, esse é o Midrash. E por que ele matou a fêmea, diz o Rashi? Pois se tivessem permitido que frutificassem e multiplicassem, o mundo não teria suportado por causa deles. Se Deus não tivesse tirado a fêmea, deixassem o Leviatã procriar junto com sua fêmea, ou não ia ter lugar, não ia ter espaço no mundo para tanto peixe. Eles são gigantescos, são muito, muito, muito grandes. Para vocês terem uma ideia, tinha um Midrash, num Talmud, um Talmud ele conta, ele traz um Midrash, ele traz uma parábola, uma história, de um certo rabino que ele estava navegando em alto mar. De repente, ele viu uma ilha, ele atracou, e começou a fazer um fogo, fazer um churrasquinho, fez uma fogueira para começar a cozinhar a carne ou o peixe que ele pescou. E aí, de repente, quando o fogo ficou mais forte, a ilha começou a nadar e afundou. Ele, com muita, muita sorte, com a ajuda de Deus, ele conseguiu se salvar com aquele barquinho que ele tinha. E aí, depois, ele disse que aquela ilha era o Leviatã, uma coisa gigantesca. Se isso é literal ou não, enfim. A gente pode acreditar, pode não acreditar, tem várias maneiras de interpretar. Mas só para ter uma ideia, que o Leviatã é algo extremamente grande. Então, ok, Deus criou esses grandes monstros marinhos, ou esses grandes peixes. Existem rabinos que querem interpretar daqui que Deus criou os dinossauros. Por quê? Vocês sabem que um dinossauro, ele tem formato aquela cabeça, aquela cabeça fina e aquele pescoço comprido, comprido, comprido. Lembra um pouquinho uma cobra, uma serpente, não? Então, imagina uma serpente, agora imagina um dinossauro com aquela cabeça achatada e o pescoço comprido. Parece uma serpente. Parece os grandes taninim, os grandes crocodilos, coisas assim. Ah, mas a serpente, ela é rastejante. Lembra-te que no início da criação, a serpente tinha pernas. Ela tinha patas. A maldição dela foi que quando ela deu o fruto proibido para o Adão e para a Eva, aí sim Deus a maldiçoou ela e falou que ela seria um ser rastejante. Mas no início da criação, ela tinha suas patas, tinha suas pernas. Então, aqui Deus criou os grandes rastejantes, os grandes taninim. Então, alguns rabinos querem dizer daqui, e eu não posso afirmar se isso é verdade ou não, estou jogando só aqui, aquilo que eu escutei e li, que daqui vieram os dinossauros. Ok. Aí você entra depois no segundo problema. Se os dinossauros foram criados, por que hoje nós não temos dinossauros? Por que eles foram extintos? Ou quando que eles foram extintos? Então, uma outra explicação que se dá nisso é na época do dilúvio. Na época do dilúvio, o Midrash conta que tinha uma criatura extremamente grande e ela não entrava na arca. Então, ela ficou do lado de fora e pereceu. Mas os seus filhotes entraram na arca sim. O nome dessa criatura era Re'em. O Re'em de hoje em dia, se chega em Israel, o Re'em é como se fosse uma alça. Ele tem uns chifres assim duros, retos. Mas o Re'em da época do dilúvio era um ser gigantesco, muito, muito grande. O Midrash conta, está escrito nos Salmos, que o rei David estava pastoreando um rebanho e ele subiu numa montanha. De repente, a montanha se levantou. Era o Re'em. Um dos filhotes que sobreviveram ao dilúvio e depois cresceu em um tamanho gigantesco, o tamanho de uma montanha. E ele rezou para Deus e falou para Deus, E aí Deus trouxe um leão. E aí o Re'em, ele ficou com medo do leão, que é o rei da floresta, que é o rei dos animais. E aí o Re'em desceu e o rei David pôde descer também. Então, era uma criatura gigantesca. Alguns querem dizer que esses dinossauros estavam conectados de alguma maneira com o Re'em, que não entraram na arca. Bom, isso aqui são suposições de rabinos modernos. Se tem alguma relação com o que está escrito aqui, talvez sim, talvez não. Eu não posso afirmar. Mas, de forma ou outra, foram criados esses animais. Versículo 22. Deus os abençoou dizendo, Frutificai-vos e multiplicai-vos, Enchem as águas dos mares e aumentem os pássaros sobre a terra. Então, Deus abençoou os pássaros e abençoou os peixes, para que eles possam frutificar e multiplicar. Por que eles precisam de uma bênção especial para isso? Bem simples, gente. O frutificar e multiplicar não é uma coisa natural. Porque no frutificar e multiplicar, você vê ali a força do infinito. Imagina o Adão e a Eva. Eles frutificaram e multiplicaram. Geraram Caim e Abel. Mais tarde, geraram Sheth e outros filhos. Filhos e filhas. Do Adão e da Eva, saíram deles, até hoje em dia, cerca de, talvez, 500 bilhões de seres humanos. Em todas as épocas, em todos os milênios, em todos os tempos. Porque se você for multiplicar, fazer um cálculo de quantas pessoas vivem hoje, hoje temos 7, 8 bilhões de seres humanos na Terra. Em cada geração, temos bilhões de pessoas. Então, talvez, desde lá até então, 500 bilhões de pessoas saíram daquele ser humano. Como uma pessoa, ela pode gerar tanta gente assim? E mais ainda, esses 500 bilhões, eles podem gerar até um infinito pessoas. Sem fim. Um ser humano, ou qualquer ser criado, ele é limitado. Ele tem uma força específica para gerar um X, ele é limitado. Uma pessoa limitada, ele não consegue gerar algo infinito, ilimitado. Então, a procuração, o frutificai-vos e o multiplicai-vos, é algo divino. É algo que dá da força do ser humano. E nós somente conseguimos fazer isso porque Deus nos abençoou. Frutificai-vos e multiplicai-vos. Então, primeiro, ele multiplicou os peixes e as aves. Nos peixes e nas aves, tem uma benção especial aqui. Por quê? Vamos ver, o Horácio, ele explica isso. E ele os abençoou. Uma vez que as pessoas diminuíram o seu número caçando e comendo, os peixes, você bota uma rede no mar, você atrai centenas, às vezes, milhares de peixes de uma vez só. Os pássaros também, as galinhas, os frangos, os perus, eles são consumidos ao monte. Então, uma vez que eles são consumidos, eles são caçados, e nós comemos eles, eles precisavam de uma benção para não se extinguir. É verdade que os animais também precisavam de uma benção. Também é animal, nós comemos também boi, vaca, carneiro, bode. São animais que nós também comemos. Por que que então Deus não abençoou os animais? Mas por causa da serpente que seria amaldiçoada no futuro, ele não os abençoou. Porque se ele abençoasse os animais naquele momento, a serpente estaria dentro dessa benção, ele sabendo que a serpente ia pecar, ele não quis abençoar-o nesse momento, para que a benção não fosse incluída na serpente. Ok? Muito bem. E qual a benção que ele deu? Frutificaivos e multiplicaivos. Por que frutificaivos e multiplicaivos? Então, assim, se fosse só frutificaivos, a benção seria que um fruto faz um outro fruto. Você planta uma semente de maçã, vai nascer uma árvore de macieira com uma maçã. Você planta uma laranja, uma semente de laranja, vai nascer uma árvore de uma laranjeira com uma laranja. Então, veio a benção, frutificaivos e multiplicaivos. Porque um fruto, ele faz um outro fruto da mesma espécie. Mas veio o complemento e multiplicaivos. Você planta uma semente, a macieira te dá trocentas maçãs. Você planta uma semente de laranja, a laranjeira te irá milhares de maçãs. Assim por diante. Certo? Então, aqui fechamos o quinto dia. E foi noite, e foi manhã. O quinto dia, na aula que vem, falamos sobre o sexto dia. Fechou? Um abraço. 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 O que é isso?